Você que quer ficar com a coxa gigante, sem sair da sua casa, esse treino foi feito pra você. Vem comigo até o final do vídeo que você vai ver que esse treino tá sensacional, vamos lá. Ó, você vai começar fazendo isso aqui ó, 20 agachamentos. Lembrando, quanto mais você agachar lá embaixo, você vai recrutar mais fibras musculares e o agachamento vai ficar mais eficiente. Depois, sem descansar, você vai fazer 20 afundo. Lembrando também que o afundo, você faz 20 com uma perna e depois faz 20 com a outra. E lembrando também que é um circuito, não tem descanso. Depois você vai fazer isso aqui ó, 20 agacha e salta. Galera, tudo isso que eu tô falando não tem descanso, tá? E depois, pra terminar, você vai fazer isso aqui ó, 20 passadas, tá? Aí, quando você acabar as 20 passadas, você descansa um minuto e faz tudo isso de novo, 5 vezes.